Nós estamos aqui, ó, na beira desse rio aqui fazendo uma arrastão, uma picada aqui dentro d'água, abrindo o rio aqui, ó, pra nós fazer uma trilha pro agrimeçor. E eu vou te falar uma coisa aqui. Aqui a gente encontra tanta coisa perigosa, meu irmão. Não é brincadeira, não. E olha só. Olha aí o que nós estamos enfrentando. É isso aí, ó. Então, Adriano, presta atenção aqui, ó. Essa aqui quase te pega, hein? Por pouco. Pois é. Essa aqui, ó, cobra-papagaio. Tá vendo? É uma cobra... Essa aqui é a... Olha as presas da moleca aí, ó. Olha aí, ó. Coisa de louco, cara. Olha aí. Tá sendo uma onça. E ela, se você não pegar direitinho aqui, ó, ela vira por cima do lombo. E olha como é que ela tá. Ela é constritora também, ó. Aqui a bicha, ela tem uma coloração bonita demais da conta. É uma cobra muito bonita, ó. Aqui, ó. Aqui na bacia amazônica. Olha, ó. Olha a cor dessa cobra. Muito bonita essa cobra. Ela não se aquieta nem. Então, nós estamos passando por isso aqui, ó. O contato com o selvagem aqui. Aqui é tudo selvagem. Nunca entrou um barco aqui nesse rio. E nós estamos... É o primeiro barco a entrar agora. Vamos soltar ela aqui pra ela tocar a vida dela, né? Salto meu braço, pai. E aí, ó.